Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la O Didi Traca não é de bobeira Minha bucetinha não tem dona, ela senta pra todo mundo Senta pra todo mundo, senta pra todo mundo Só rebolo, rebolo, rebolo pro vagabundo Eu só rebolo, rebolo, rebolo pro vagabundo Só rebolo, rebolo, rebolo pro vagabundo Maravilha aqui do baile, todas elas são sapecas Tudo com cara de anjo, com pegada de donzela Mas dentro do meu barraco, ela solta perereca Então trepa, 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 trepa Pode identificar de quatro com essa cara de sapeca Então trepa, 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 trepa Rebolo, rebolo pro vagabundo, eu só rebolo Então trepa, 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 trepa Só rebolo, 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 rebolo pro vagabundo Só rebolo, rebolo, rebolo pro vagabundo Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la O de didata não é de bobeira Minha bucetinha não tem dona, ela senta pra todo mundo Senta pra todo mundo, senta pra todo mundo Só rebolo, rebolo, rebolo pro vagabundo Maravilha aqui do baile, todas elas são sapeca Tudo com cara de anjo, com pegada de donzela Mas dentro do meu barrafo, ela solta perereca Então trepa, 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 trepa Então trepa, 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 trepa Pode identificar de quatro com essa cara de sapeca Então trepa, 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 trepa Rebolo, rebolo pro vagabundo, eu só rebolo Então trepa, 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 trepa Rebolo pro vagabundo, só rebolo, rebolo Rebolo, rebolo pro vagabundo, só rebolo, rebolo, rebolo pro vagabundo